E voltamos com mais Total War Ferro. Pessoal, é o seguinte... Vou precisar montar um novo exército em Amon. Pra gente tomar Saka, que é a província aqui. Vamos lá. Será que o meu general caído... Ah, não tá vivo não. Infelizmente ele tá morto. Vamos recrutar um general aqui com dois pontinhos de... Vamos recrutar com ponto de... Replenish. Vamos transformar em... Vamos transformar em exército normal, né? Não em horda. Já vamos colocar ele com armadura boa aqui. Será que vale a pena ele usar espada? Vamos colocar espada comum nele. Uma armadura normal. Curandeiro. Movimentação. Acho que tá bom, né? Espólio pós-batalha. Tem muita coisa boa aqui. Custo de construção pra entrepôs religiosos diminuiu e pronto. Não vou equipar arco nele, não. Vamos lá. Vamos precisar de um Shazus aqui, né? Eu vou recrutar uns guerreiros Shazus e eles vão ser necessários pra gente atacar os nossos inimigos. Talvez eu devesse fazer um exército de horda, né? Mas não. Eu vou saquear e eu vou destruir tudo que tem ali. Isso aqui tá dando... Esse bônus aqui que eu dei pra cidade de satisfação tá muito útil. Talvez eu deva atirar agora pra eles construírem recursos, né? Eu vou deixar por enquanto, tá? Por enquanto. Enquanto isso, o nosso exército aqui, ele tá se... Ele tá se construindo. Porque eu botei pra fazer as estruturas novas aqui. Então eu vou deixar. Vamos passar o turno. Olha só, eles querem trocar. Eu vou destruir vocês. Sai fora. Ok. Identidade tribal saqueadora agora. Nós somos saqueadores agora, galera. Nós somos pessoas más. Vamos vir aqui pegar... Deixa eu ver... Manutenção aqui em cima. Eu vou começar um ataque aqui... Ou não vale a pena atacar aqui? Vamos vir pra cá devagar. Eu acho que tá na hora de melhorar a região de Iapo, né? Tudo aqui... Tudo aqui vai ser melhor quando a gente consertar. Dá os upgrades necessários. Vamos vir aqui pegar o bônus de manutenção. Pegar o bônus aqui de... Movimentação pro exército. Pô, as armaduras dos filisteus são bem legais, não é? Olha isso aqui. São muito legais. Pega aqui o bônus. Acho que uns quatro guerreiros Shazu... Dois saqueadores Rabiru... E dois arqueiros é o suficiente pra tomar saca. A cidade. Acho que é o suficiente. O que eu tô pesquisando? XP de batalha? Eu tô pegando isso aqui, né? Aí eu vou pegar isso aqui... Depois... Manutenção. Vamos lá. Esse cara vai me atacar? Será? Vamos vir aqui pra frente. Eu duvido que esse cara vai me atacar. Ninguém é tão burro assim de fazer um ataque como... Vamos se esconder, vai? Vamos fazer uma... Uma... Um esconde-esconde aqui. A gente tá com um bônus de oração de cuvava. Negociar. A gente não tá ruim, não. O barco voltou pra cá, né? Agora que a gente pegou esse bônus aqui... Voltou pro meio. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer o barco subir daqui a pouco. Vamos lá. Oh! Uma emboscada. Vitória acirrada. Acirrada não, né? Olha quantos Mediá de Elite. Vou acabar com eles aqui. E... Vamos lá. Vem pra cá. Carro de boi, vem pra cá. Vamos cercar os caras aqui, não vai sobrar nada. Os carros de boi vão trucidar os inimigos aqui. Vamos chargar essas milícias aqui, vai. Será que esses caras vão vir pra cima da gente? Vamos mirar aqui. Atropela com os carros de boi aqui, em geral. E o general tá vindo aqui. Talvez eu consiga chegar aqui. Ó essa merda aqui. Pra cá, filha da puta. Vamos quebrar esses malucos na porrada aqui. Essas emboscadas são sempre assim, né? A gente destrói os caras, não tem pra onde ir. Vamos continuar vindo pra cá. Vamos atirar nas costas aqui, agora. Ataca o general. Eles vieram na fome, né? Olha isso aqui. As flechadinhas nas costas. Tá morrendo tudo. Maluco. Essa mesclagem de nativos com... Com unidades locais é a melhor coisa que a gente pode fazer na campanha, né? Matamos aqui. Vamos vir aqui com o carro do boi. O carro de boi finalmente fez utilidade, né? Ele finalmente atropelou gente. Ele finalmente atropelou e acabou com todo mundo aqui. A gente atropelou. O cara não tem que ter. Pega todo mundo aqui. Vamos pegar esse general aqui. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não, maluco. Pronto. Acabou. Morreu. GG. Acirrada. Olha isso, cara. Comida. Comida. Cara, tem muito bronze, né? Vamos curar os trabalhadores ou vamos roubar equipamento? Vamos roubar equipamento. O decreto real está em vigor, mais XP de batalha. O que falta para a gente invadir o inimigo aqui em cima? Eu acho que eu posso ficar saqueando o território do cara, né? Vamos lá. Dois arqueiros. Eu vou saquear o território do maluco aqui, já já. Os povos do mar não vão me atacar, né? Sendo muito sincero, eu acredito que os povos do mar não me atacam. Eu acho que eles vão me deixar em paz. Eu acho que os... Como eu sou um deles, né? Eu acho que essa mecânica de povos do mar, ela não vai funcionar para mim. Eu acho que ela não vai pegar o meu personagem, não. Tenho quase certeza. Que bônus é esse aqui, hein? Manutenção e menos custo de construção. Isso é legal. Mas não vou pegar agora, não. Vamos tomar Sukkot. É nossa. Depois Nekel. Depois Peramon. Nossa. É uma guarnição bem poderosa essa daqui, não é? Tem arqueiros e chazus. Ah, tem uma guarnição de entreposto também, né? Eu acho que eu consigo lutar com esses caras aqui, né? Vamos lá. Sem medo. A chinela vai cantar. Vamos lá. E vamos lá. Será que os inimigos vão vir por aqui mesmo? O jogo falou que ele... Beleza, vão vir pelo outro lado. Cara, isso me deixa com raiva, na moral. Opa. Ah, resfriado, pilha da puta. Eles dividiram aqui. Estão divididos aqui. Vamos vir direto pra cá. Acho que dá pra matar esses caras aqui. Não sei se vale a pena dar a volta, mas definitivamente dá pra matar. Vamos se aproximar um pouco mais aqui, porque esses caras vão dar trabalho. Carro do boi chega aqui. Acho que o carro do boi chega aqui. Vamos meter flechado aqui, né? Vamos meter flechado aqui, né? Vou meter o carro do boi em cima desses caras aqui. Tem os malucos de copeste aqui, que são um problema, né? Esses guerreiros mediais de elite. Esses aqui tem que morrer de verdade. Vamos lá. É boi misturado com... Deixa eu vir pra cá. Não dá pra vir pra cá. Não dá pra atacar agora, porque eles estão no meio das árvores. Vem aqui, boi. Carro do boi, vem aqui. E você... Porra. Pera aí. Oh, caralho. Vem vocês pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Eu acho que dá pra... Vamos pegar o general deles no carro do boi aqui. Dá pra dar umas porradas aqui. Chifrada. Agora sim. Pegou nas costas, cara. Agora tá matando bastante o carro do boi. Vamos voltar. A gente matou aqui os medias de elite. Ótimo. Perfeito. Não sobrou mais inimigo aqui. Vamos vim pra cá, pra trás. Ó, os caras aqui correndo. Ah, filha da mãe. Os caras estão correndo aqui, galera. Beleza, enquanto isso eu vou tacando fogo na cidade, então. Porra, então. Não. Não. Charmãs, roll out. Never back down. Shoot those arrows. Fight for glory. March onwards. Send them arrows. Let's fire play. Warriors of the tithe. Axemen. Arros. Os caras estão Tão tendo que voltar pra defender Nossa, mas eu não tô conseguindo matar esses arqueiros Chazu, não? Meus machadeiros não tão dando conta De matar esses arqueiros? Isso é impressionante, não é? Vem pra cá, então Faz a defesa aqui Os caras tão atirando na gente até agora, né? Não tem nem o que fazer aqui Vamos vir aqui com o carro de boi Volta aqui Charge aqui pesadão Não, peraí, peraí, peraí Se a gente chargear aqui pesadão, a gente vai apanhar Vamos vir aqui Vamos vir aqui devagar Os espadachinhos vêm tudo pra cá Enquanto a gente vem pra cá A munição dos caras tá acabando Logo, logo vai acabar e a gente vai conseguir entrar Vamos chargear aqui, vai Sério que nós... Ah, aqui Boa, conseguimos aqui Recua pra cá Guerreiro e Chazu vão tudo morrer Eles não aguentam o charge Ou eles aguentam Porque aparentemente Ah, não aguenta não Maluco, o charge tá matando todo mundo A vida dos caras tá tudo indo embora aqui Vamos vir aqui agora Corpo, guarda- Swordsman For the sea god To leave them I stand firm Find a path Move, Warriors Expose, fire Carro de boi tá dando a volta Vamos ter que sair daqui com os caras Pra não morrer Vamos vir devagar pra cá Tomar cidade é uma arte, né? Vamos vir aqui Vem pra essa região aqui Pronto, dominamos aqui Vem aqui nas questas o inimigo Mata esse merda aqui Charge Pronto Nosso charge foi um pouquinho mais forte por causa do bônus, né? Botamos até o cara pra correr aqui Vamos charge aqui Carro de boi vem pra cima Caraca, os medias morreram muito mais do que a gente aqui, hein? Vamos aqui com os carros de boi Tem uns caras tacando java ali na gente aqui Vamos lá Toma Olha o dano, cara Essas unidades são maravilhosas, cara São boas demais Vamos vir aqui tomar a região daqui Eu nem consegui usar minhas unidades de verdade Vamos vir aqui com os carros de boi Vamos vir aqui com os carros de boi Incontestável Incontestável? Como que essa batalha é incontestável se eu apanhei mais aqui do que na outra? Os machadeiros brilharam, né? Ok Tanto os machadeiros quanto os arqueiros foram bem Podia ter matado mais Podia ter matado mais Eu não vou espoliar Eu vou ocupar normalmente Eu vou ocupar normalmente Espoliar Eu precisaria literalmente Eu precisaria literalmente criar novas Novas unidades pra mim Eu ia ter que reconstruir tudo Não valeria a pena nem ferrando Vamos desfazer isso aqui E vamos fazer um prédio no Urag, hein? Em Sukkot tem o que aqui, hein? Madeira Cabana de cerveja Cabana de cerveja Não é ruim, né? Eu acho que o certo é fazer alimento aqui A produção de madeira não é ruim Vamos desfazer isso aqui Ninguém vai desfazer meu povo uma nova casa Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui pra melhorar as unidades que eu tenho Mais um machadeiro com armadura? Ou mais um... Mais um porra louca Mais um batedor Acho que eu vou esperar o Shenzong Ho, né? E vou recrutar um carro de boi É a melhor coisa que eu posso fazer Eu não vou parar agora Quantas terras tem o Ramses? Deixa eu ver Será que o Egito inteiro vai me odiar? O Ramses tem 5 povoados Eu acho que se eu destruir o Ramses Se eu destruir o Ramses Se eu destruir o Ramses Deixa eu ver aqui Por que que o Seth me odeia? Porque eu lutei contra o Ramses Eu acho que eu vou ter que Me certificar de destruir o Ramses Agora que eu dei início a essa guerra aqui Se eu fizer uma guerra mal feita Eu tô ferrado Eu vou ter que dominar Eu lutei contra meus irmãos Eu faço o que eu preciso Nessa região de Sakai Eu vou ter que dominar ela Se não eu tô ferrado E que eu saiba O inimigo vai ter um exército gigante aqui, né? Ele nunca saiu daqui É sempre assim Ele sempre fica com um exército gigante no lugar Talvez eu deva fazer outro exército, hein? Em Ascalão Talvez eu deva fazer outro exército aqui Vamos lá Pronto Recruta logo um general nível 4 aqui Vamos lá Arco Medjay pra ele Alface Esse aqui vai ter Esse aqui vai ter as facções de Horda Pronto, isso aqui vai ser a Horda Caramba, minha pedra... Ah, minha pedra acabou Tudo bem Não tem problema Não tem problema Deixa eu ver o que que é melhor aqui Cara, esses caras são mil vezes melhores esses malucos aqui, ó Vamos recrutar as milícias aqui Tem um recrutamento de Horda também Peraí, 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 peraí Vamos lá Aí sim, hein? Dois recrutamentos Esse cara aqui vai ser o segundo comandante que vai vir com a gente aqui Vamos precisar de dois exércitos, não adianta Vamos passar Não vou fazer paz com o Ramsés Não terá paz Ok Nossa identidade tribal virou provocadores Ah, desceu aqui, ó Menos custos de construção Vamos pegar bônus aqui Movimento do mar Agora a gente pode atacar Nekel Vamos lá Pronto Mais um carro de boi aqui Ahn Essa cidade tem gente Não, não tem ninguém pra proteger o povoado Ahn Vamos melhorar as artes ou vamos fazer um negócio aqui de produção? Produção é melhor Aqui vamos fazer religião Senão a gente não consegue melhorar Deixa eu ver um negócio aqui Olha só Show me o que você pode fazer Você trabalha forte Ou você irá Com o Seaguar E os caras vão ficar meio Meio bambiado ali Aqui em Azat Já é fronteira, né? Vamos vir aqui Vamos continuar recrutando as unidades aqui bonitinhas Ahn, não há homens reales aqui Vamos dormir lá Eu vou precisar de arqueiro, né? Mas tá tudo bem por enquanto Eu acho que ninguém vai vir aqui Ninguém vai vir aqui defender de mim Ahn, vamos lá Devasta Pra gente influenciar o colapso Ahn, não tem como, não tem porque lutar essa batalha, né? Tadinho dos inimigos Ahn 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 Já dá pra recrutar uns nativos aqui, mas o que que vem aqui? Vem Rabiru? Ah, Rabiru eu não quero não, cara Rabiru eu não quero Vou desfazer isso aqui Ahn, muda o deus desses caras aqui Vamos demolir Vamos demolir aqui Ahn Ahn, vamos fazer o nosso deus aqui Ahn Como é que tá meu bônus com divindade, hein? 250 Já já eu vou pegar um bônus bem maior aqui Eu posso até recrutar com um nível a mais Eu posso até recrutar com um nível a mais, isso é interessante Acho que é por causa do bônus do prédio que tem aqui, né? Agora é o seguinte, né? Ahn, 13 Carruagens Carruagens tem um bônus interessante, mas eu não quero pegar não Ahn, deixa eu ver Esse bônus aqui dessa... Não tá aparecendo Ahn, grito inspirador Eu encorajo unidades em volta Não é ruim Mas vamos continuar pegando aqui até a gente pegar... O bônus de nível máximo aqui Como é que eu incentivo o colapso, hein? Eu acho que eu tenho que arregaçar tudo, né? Eu tenho que saquear, mano É o único jeito Olha os caras aqui Não, eles não vão atacar Eu tô viajando Eu pensei que eu já tivesse passado o turno Eles não vão atacar a gente agora, não Ahn Eu preciso de madeira, né? For 3 seems completely pointless Maluco, meu resfriado Vamos lá, 1.000 de madeira Quanto de pedra você tem aí, meu amigo? E se eu te desse bronze pra caramba? Se eu tivesse 2k de bronze e... Deixa eu ver... Caramba, o cara... Aí, pronto Pronto Pronto, madeira E pedra pra caramba, cara Melhor azate Ou melhor aqui sucote Acho que nenhum nem outro, né? Eu vou melhorar a produção de comida das regiões mais afetadas aqui Pra eu poder trocar comida com os outros Madeira também Nenhum nem outro Tem que guardar pedra também pra fazer as unidades de horda, né? Ahn... deixa eu ver... 90 só Beleza, gasta só 90 Ahn... Mão de obra ociosa pode dar revolta, né? Vamos lá A gente tem o necessário aqui pra fazer as construções pra ele Vamos lá Ah lá Os Bersebas se uniram a nós contra os egípcios Contra Ramse... Olha esses caras aqui Esses caras não são nossos inimigos, né? Os Cecilis não são nossos inimigos, eu acho Eles vêm aqui, mas eles não são nossos inimigos Melhor aqui o prédio de recrutamento Ahn... Acho que o certo é arqueiro agora, né? Meter uns arqueiros e uns fundeiros aqui Maldita tosse do cacete Ahn... Eu vou fazer uma guarnição aqui Pra eu não precisar defender essa região aqui Ahn... Vamos fazer influência também aqui Eu tenho que tomar uma região dos caras aqui Alguma região tem que cair aqui Ahn... Vamos vim aqui Eu espero não perder vida no caminho Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Essa região tem guarnição... Tem uma guarnição fraquíssima Vamos lá É tudo que eu queria É pedra Eu vou lutar pra não perder gente, né? Vitória incontestável, mas os boi vão morrer Vamos lutar pra não perder boi Vamos lá Vamos lá Vou me aproximar aqui devagar Eu acho que os inimigos vão se aproximar também, né? Olha eles aqui Vamos lá Carro de boi O atropelo vai começar, hein? Caramba, agora sim a gente consegue usar os carros de boi certinho Agora sim tá funcionando os carros de boi, né? Antes era difícil de usar Pronto, mata tudo aqui, o general não pode fugir Esses eram os reforços de vocês? Oh, 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 oh Vamos vim aqui Vamos atirar aqui dentro Puta merda Já estamos tomando tiro aqui Ataca aqui Ué, o cara não tá morrendo aqui não? Pera aí, pera aí Vem pra cá Vem pra cá todo mundo Pera aí Esse aqui Continua atacando aqui os arqueiros Esses caras não tão morrendo não Esses arqueiros do Baixo Egito, cara Os caras são resistentes, hein? Vamo lá Mata aqui em cima Nossos chazus tão perdendo a troca aqui Mas a gente vai matar os caras Esses arqueiros do Baixo Egito não tem armadura, né? Igual a gente Pronto Acabou Esses aqui que recuaram Já era Recua, já era Vem pra cá todo mundo aqui Oh, porra Tá Tá difícil clicar aqui Tá, vamo lá Já bufa aqui Vamo ver o charge como é que vai ser Não foi ruim, não Tem que matar esses caras aqui Tem que matar esses caras aqui Tem que matar esses caras aqui Aqueles que serem Não tem que matar eles Tem que matar eles Tem que matar eles Tem que matar eles Não tem que matar eles Eles estão Estão Ver Academy Acabou Fechou Respeito Fechou Pechou Cance Continue Me Ó o general inimigo voltando. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. General inimigo voltando é outro nível, né? Vamos pra cá. Aqui já era. Os rabirus. Pirate will. Pronto, mete lança na raba do general inimigo. Mais uma. Saiu do range. Droga, hein? Tá bom, vai ficar vivo. Você viverá por enquanto. Vamos vir aqui com os carros de boi. Vamos se aproximar devagar aqui. Vamos lá. Não se preocupa nada. Sourcemen, move forward. Corriores, marcha. Marcha. Estrancados, ninguém pode nos derrubar. pra cima pierna o maluco aqui esse cara aqui vai voar vai vazar sai aqui nojento A carruagem deles é inútil, não vai conseguir lutar, esses arqueiros aqui acho que eu vou largar de mão, não vou nem perder meu tempo, vamos matar o general pelas costas aqui. Caraca, o maluco de Popesh louco, caiu, não morreu, mas caiu no chão, estranho, os caras não tão lutando não, vamos vir aqui, vamos vir pra cá, acabou, mata tudo, GG, sem perder nenhum carru de boi, sem perder nenhum carinho de boi galera, nossos carros de boi são muito fortes. Ok. Ahn, espoliar e ocupar? Não acho que vale a pena. Devastar vai me dar pedra, uai, não vai dar nenhuma pedra? Ah, eu já possuo mais de 10 povoados, não vou ganhar, eu não vou ganhar o bônus né, a droga, senão eu devastava, vamos só... Vamos só espoliar e ocupar que eu vou fazer outra coisa, não, espoliar não vale a pena. Nossas unidades elas... Será que eu deveria pilhar? Eu tô sem pedra, cara. Eu vou ocupar porque essa região fornece pedra e a próxima cidade grande eu vou destruir. Descobri uma divindade nova. A próxima cidade grande eu vou destruir. Próxima cidade egípcia eu vou passar o rolo compressor em cima. Ahn, destrói isso aqui. Eu vou invadir a próxima cidade deles, provavelmente a Nebgeres, que é a capital do... do Ramses, eu vou quebrar ela inteira. Ahn, será que... Não, ainda não dá não. Continua recrutando meu amigo. Aqui já dá pra lutar, não dá? Será que aqui já dá? Vamos ver aqui. Ahn, vamos saquear. Pronto. Vamos saquear aqui que a gente ganha um XP bolado e o inimigo vai ser obrigado a vir pra cima da gente. Ahn, o que que você tem pra equipar aqui? Olha lá, pão. Haha, ele pode equipar pão. O Aliases pode construir coisas, mas por enquanto não. Ahn, vamos tomar pera a mão que esse cara vai ter que vir pra cá. Sucote. Deixa eu ver. Ele tá no modo velocidade máxima. Talvez ele não consiga tomar sucote. Talvez. Vamos passar o túnel e vamos ver. Ele correu, né? Ah, o Ramses aqui. Ahn. Só os deuses me diretam. O Ramses está de volta. Nosso querido Ramses está de volta. Esse cara tá recrutando porque eu tô saqueando. Nem isso aí a inteligência artificial faz. Ao invés de recrutar porque eu tô saqueando. Nem isso. Revolta iminente em Sinai Oriental. É, a cidade de Hathor tá destruída, né? Eu vou ter que tomar aquele povoado ali pra mim. Ahn, vamos lá. Vamos sair desse modo aqui. Pronto. Ahn, não vou ali em cima pegar manutenção porque o exército só custa comida. Então vamos lá. O que que eu ganhei aqui? Ahn, acho que eu liberei só o Toth, né? Que é o deus... O deus genial deles ali. Ahn... Esse exército do Ramses não vai vir atrás de mim. Se vier, vai apanhar. Eu acho que o certo é destruir o Ramses agora, né? Eu não tenho escolha. Vou ter que destruir o Ramses agora. Aqui em Peramon... Ahn... Eu poderia fazer um... Um... Eu vou destruir, pera. Eu vou destruir esse cergo aqui. Eu vou destruir essa fortaleza aqui. A gente vai ter que fazer isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Nekel... Não vai revoltar. Deixa eu ver... Vamos fazer... É melhor a gente melhorar aqui. Aqui em Ascalão... Renda de crescimento... Comida... Ahn... 305. Olha... Vamos melhorar isso aqui. Vai ter revolta. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Vamos continuar saqueando aqui. Uma hora esse cara vai declarar guerra contra a gente. Ele não vai aguentar. Vamos se bufar de novo. Espera aí. Vamos bufar tudo de novo aqui, que é melhor. Vamos vir aqui. Pega agora o bônus daqui. Ué, não pegou de cima não? Caramba, eu sou burro. Eu não peguei o bônus de cima. Ahn... Recruta mais um Shazu. E mais um Rabiru. Acho que eu vou atacar esse cara no próximo turno. Enquanto isso o Sinai parece que vai revoltar aqui. Ahn... Não sei se vale a pena recrutar um general aqui. Mas se for revoltar eu vou subir. Se o Sinai revoltar eu vou subir com esse cara aqui. Ahn... Não tem nada que eu possa fazer, né? Deixa eu ver. Dá pra cortar os impostos aqui? Tá. Boa. Não vai revoltar mais não. Vamos lá. Não! Eu fiz merda. Eu esqueci de mover o Aliates pra região ali. Aconteceu uma merda, galera. Ainda bem que o Ramses não me atacou. Se o Ramses tivesse ódio no coração... Se o Ramses tivesse ódio no coração... Se o Ramses tivesse ódio no coração... Beleza, eu tenho vantagem aqui. Mantém. Que sacos são esses aqui? Ahn... Olha aqui. Eu estou em controle. Nossa! Nossa! O exército de... O exército desses caras é gigante. Eu vou ter que matar eles. Vamos lá. Me desculpe, meu Deus doido dessa terra! Será que eu consigo matar esses caras aqui na porrada com esse exército fraquinho? Será que eu consigo? Será? Ai, ai, ai. Eles parecem fracos, não parece? Só tem Rabiru igual no exército. A vida não é verdade. Deixa eu ver aqui. Perceba, precisa de upgrade para não quebrar. Esse cara podia receber upgrade também. Mas eu estou com medo de me ferrar aqui. Influência, melhor aqui. Vamos atacar. Já vamos humilhar o inimigo aqui. Porra, está com entreposto agora, né? Vamos declarar guerra contra ele formalmente. Vamos lá. Pronto, declara guerra formalmente aqui. Aqui tem quantos aqui? Deixa eu ver. Eu vou perder para ele se eu fizer isso aqui. Vamos ficar saqueando aqui. Vamos chamar ele, vamos fazer uma guerra de atrito aqui. Se ele vier para cima, ele perde. Se ele vier para cima, ele vai apanhar. Vamos fazer assim. É o seguinte. Será que se eu atacar aqui, eu morro? Bem, cananite! Ah, maldito cananita. Ah, ele tinha mais machadeiros do que eu esperava. Era meio óbvio que eu ia perder, né? Se eu viesse aqui. Vamos vir aqui. Volta para cá. Vamos voltar para dentro da cidade aqui. Pelo menos a cidade esse cara não vai conseguir conquistar. Enquanto isso, é o seguinte. Será que vale a pena eu atacar aqui agora? Eu acho que o Ramses vai tomar uma surra, não vai? É melhor lutar no campo de batalha. Eu vou manter... Deixa eu ver. 10 turnos. 10 turnos, buff. Olha, eu vou lutar no campo de batalha. Eu vou esperar o Ramses me atacar, porque se eu tentar atacar agora eu estou ferrado. Deixa eu ver se eu posso distribuir pactos de não agressão. Faz um acordo com esse cara aqui, Teresh. Vamos manter boas relações com alguns... Nossa, todo mundo me odeia. Já era. Vamos lá. Boa, Ramses. Me ataca no campo de batalha mesmo. Não vou lutar com você aí dentro, não. Vá te fuder. E vamos lá. Eu vou lutar contra o Ramses no alto da montanha aqui. Está tendo tempestade de areia. Isso não é bom. Isso não é nem um pouco bom, cara. Tempestade de areia é uma coisa terrível. Visibilidade, pequeno dano constante, fadiga. Aí é foda. Ai não, né Tempestade de areia. Tempestade de areia. Marcha em frente. Reefa em frente. Start marchando. Marcha! Eu enfrento todos os desafios. É um bom lugar. O vento nos guia. Não tem como saber de onde os caras vão vir aqui. De onde será que os inimigos vão vir aqui? Por aqui, irmãos. Depois de mim, warriors. Ahn... Carruagens leves do Baixo Egito. Espadachim. Eu acho que nossos bois não vão conseguir chegar lá, né? Olha isso. A tempestade de areia está prejudicando nossos carros de boi aqui. A velocidade está reduzida, cara. Não tem como. Os carros de boi não conseguem lutar em tempestade de areia, não. Vamos ter que ficar esperando aqui o momento certo de atacar, porque... A velocidade deles vai embora aqui. Vamos se posicionar bem melhor aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui é melhor. Pronto. 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 Não percorriam. Pronto. Lá. Lá. Pronto. Para o o que. Para o seguida. Pronto. Pronto. Para o clima. Pronto. Pronto. Qu Quero. Não vai dar impacto nenhum esse charge de boi. Olha isso, cara. Caralho, que merda, cara. Vou dizer um negócio, hein? Vamos sacrificar esses carros de boi aqui pra poder atirar aqui embaixo? Ou não vale a pena? Não tem velocidade pros carros de boi continuarem. A gente pode tentar matar as carruagens aqui, né? Não é uma má ideia. Vamos tentar voltar pra cá com os carros de boi. Vamos lá. A gente tá na vantagem aqui porque os caras não conseguem mitigar dano, né? Tomando tiro de cima pra baixo. Monta a defesa aqui. Meu irmão, Tempestade de Areia, o demônio. Vamos vir aqui. Negócio ruim, cara. Tempestade de Areia é um negócio muito merda, cara. Quase que a gente foi sabotado por isso. Vamos lá. Nossos machadeiros vão aguentar o charge aqui. Pronto. Todos tem Fire at will. Todos vão parar de... De correr se precisar. Vão vir aqui. Ataca aqui. Recua com esse cara aqui. Ataca com esse cara aqui. Vão mirar aqui embaixo. Ataca aqui. O Ramicessa é meio louco, né? Vamos vir aqui. Botamos o cara pra charjar aqui. Vamos mirar aqui. Eu vou ter que vazar aqui com esse cara aqui. Tira a moral do Ramicessa, se eu ganhar em um desses flancos aqui. O que eu acho que não vai acontecer. Vai pra cá. Vamos continuar mirando aqui. Acabou a munição? Ai, carai. Boa. Parece que aqui a gente ganhou. Aqui a gente perdeu aqui. Os batedores pela E7 vão tudo morrer. Ataca aqui. Pega esse maluco aqui pelo lado. Acabou a munição aqui. Vamos vim aqui com esses caras aqui. Não temos muitas escolhas aqui. Vamos ter que usar esses caras pra lutar aqui. Lanças agora que os caras cercaram, eles vão tomar as lanças dos Rabirus aqui. Se vai funcionar ou não. Vão pra cima dos caras aqui. Será que... Aqui é um bom lugar pra fortificar. Acho que aqui é um bom lugar pra fortificar. Vamos lá. Carai, tá funcionando. Tamo ganhando aqui a batalha. Luta aqui. Recua pra cá. Cadê o outro machadeiro aqui? Vamos vim pra cá. Será que eu tinha esquecido um machadeiro, cara? Agora que eu vi. Pra cá. Charja aqui. Charja aqui. Tamo ganhando essa merda aqui, cara. Não posso deixar o general morrer. Boa, vamos botar pra correr aqui. Esse cara aqui vai ficar com medo. Pronto. Meu irmão, não consigo nem olhar a batalha de perto. Vamos jogar lança aqui dentro. Acredito que dá pra atacar umas lanças aqui dentro. Meu irmão. Ramsey, se fudeu. Se fudeu. Ramsey, se fudeu. Botamos o general pra correr aqui, cara. Vai dormir, seu guri. Ah, tem um espadachinho aqui, ó. Sonho, 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 sonho. Mata geral aqui. Acho que acabou. Esse cara aqui não vai lutar. Maluco, que luta foda. Pena que a gente perdeu os carros de boi, né? É uma pena. Acho que eu vou só passar pra não morrer pra tempestade de areia. Foi uma boa vitória. Meu irmão. Foi uma bela briga, cara. Ok, invasores Libu se uniram contra nós. Mas esses caras tão lá no inferno, não tão? Esses caras tão longe pra caramba. E olha o que o cara fez aqui. Danificou uma estrutura nossa. E vazou pra dentro da cidade, né? Beleza. Eu acho que eu mato você. Vamos vir aqui. Eu vou acabar com sua guarnição aqui, seu merda. Eu vou acabar com sua guarnição aqui. Eu quero ver você brincar de novo comigo. Ele vai vir me atacar pelas costas, né? Ele tá na atitude de marcha. Aqui não vai ter nenhum ataque. Esse cara que andou tanto no deserto... Que ele tá morto agora. Vamos lá, vamos acabar com ele. Agora você tá fudido, meu irmão. Vamos lá. Salva. Ele tá na atitude de marcha. Eu vou acabar com ele. Vamos lá. Eu tô com bônus, né? E vamos lá. Eles estão cansadões, né? Eu acho que dá pra matar as unidades deles aqui. Vamos vir aqui. O general tá morrendo. Esse general tá fraco. Como esse cara ousa... Atacar... Meu território... Com unidades tão fracas. Vamos lá. Enquanto esse cara vem aqui... Esse cara vem aqui também. Mete tiro aqui. Os arqueiros rabiruz não tem range, né? Otário. Vão tomar pedrada. Vamos ver. Ó a pedrada voando. Tudo na cabeça. Vamos lá. Vai todo mundo pra frente aqui. Sem medo. Vai você junto. Você vem aqui. Mira no general inimigo. Mira no general inimigo. Continue dando pedrada aqui. Esses lanceiros aqui na formação dele de avanço aqui tá boa. Prende aqui. Caramba, tá dando certinho, cara. Vamos vir aqui com os arqueiros. Vamos flanquear. Vem pra cá. Vem vocês pra cá, meus... Vão mirar no general. Aqui já era. Aqui essas milícias rabiru já era. Pronto, vem pra cima aqui. Ô caralho. Tá dando umas travadinhas estranhas. Tá. Atira aqui então no meio. GG. Pronto, mira aqui. Perfeito, cara. Aqui já era. Os caras acham que estão... Ó as flechadas aqui. Aqui já era. Aqui morreu tudo. Ganhamos aqui. Meu irmão. Sinta a minha raiva. Minha ira. Vem, carnanita. Filha da puta. Ataca aqui. Ataca aqui minha terra, carnanita. É a terra dos filisteus agora, maluco. Filistin. Filistin, maluco. Acabou. Vamos finalizar o general deles aqui. A melhor estratégia de arqueiros é essa mesmo. Flanquear e acabou. Continua mirando aqui. O general não morreu, infelizmente, né? Será que dá pra pegar ele com um corredor desse aqui? Vamos mirar aqui. Dá pra matar o general agora, com umas flechadas nas costas aqui. Não dá. Ou dá? Acho que ele já... O general já era. Ele tá minha atitude de marcha, né? Vamos encerrar. Caramba. Tomei um cortadão no peito. Mão de obra. Vamos pegar o bônus de dano, vai. Mata. Pronto. Pronto. Acabou. Carai, que batalha foda, hein? Eu preciso mais de habilidade. Ah, esfriado, filha da puta. Vamos voltar aqui pra dentro. Marcha no meu ordem. Vamos voltar pra cá, pra dentro. É aqui, né? Que a gente vai fazer um exércitozinho meia boca e defender o próximo ataque. Opa. De nível general, eu ganhei mais um perk pra colocar aqui, né? Será que eu devo pegar aceita civilização? Manutenção e menos custo? Ou eu devo continuar com o bônus de atacar com força total? Eu acho que... Melhor ataque de flanco? Isso aqui é muito bom. Mas eu vou pegar aceita civilização, vai. Porque diminui a manutenção, eu gasto menos grana. Você está no meu caminho. Eu vou fazer o seguinte aqui. Uma coisa que eu nunca faço. Eu vou pilhar. Eu não vou destruir. Eu vou acabar com o Ramsés. Caraca, vitória acirrada, Ramsés. Vamos lutar. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele, porque ele está realmente morrendo, Ramsés. E os nossos arqueiros vão conseguir dar conta dos arqueiros de lá. Acredito eu. Vamos. E vamos lá. Cadê o exército de reforço, hein? Ah, filha da mãe. Espera aí, não. Aquele é o da cidade. Ah, o exército de reforço está por aqui. Vamos vir para cá. Aparentemente, esse exército de reforço vai vir. Olha o tamanho do exército do Ramsés lá dentro. Ramsés, você... Vai morrer, Ramsés. Cara, olha como as cidades egípcias são lindas, né? Tanto as egípcias quanto as cidades hititas. Eu tenho certeza que as cidades babilônicas serão muito mais bonitas. Será que a gente vai ter os jardins suspensos da Babilônia? Ou Nabucodonosor não era nascido na era do bronze. Talvez eles coloquem os jardins suspensos da Babilônia no jogo. Vai ser muito bom, cara. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. O que eu vou é vir para cá? Vamos vir para cá. Vamos pegar esses caras aqui na porrada. Vamos lá. Acho que esses carros de boi podem pegar os caras aqui. Vamos lá. Atropela aqui. Carritos de boi. Pronto. Rift, eu vou te levar. Se eu saiba, eles não lutam, né? Esses caras aqui não vão lutar com a gente. Mano! Trace! Warriors of the Tides! Não, peraí. O que eu estou mexendo aqui? Esquisito, cara. Vamos vir aqui. Você e você e você junto aqui. Você e você junto aqui. Eu esqueci. Esqueci de juntar os caras aqui. Eu sou burro. Eles estão tomando flechadas. Ainda bem que os inimigos são fracos. E as flechadas dele não causam dano nenhum. Vamos lá. Eu tirei os carros de boi da formação sem querer aqui, hein? Vamos lá, carros de boi. Ataca aqui. Os swordsmen vão dar um jeito aqui. Ataca lá dentro, os arqueiros. Vamos lá. Você pra cá. Você pra cá. Rufa aqui o cara. Você pra cá. Você pra cá. Eu esqueci de queimar a cidade, né? Esqueci de botar a cidade pra pegar fogo aqui. Vamos lá. Mira lá dentro agora. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui vai morrer, né? Esse cara aqui não vai dar conta de... Caraca, pegou os arqueiros pelas costas aqui, o Shazus. Vem pra cá, Shazus. Vamos meter lança aqui nesse cara aqui. Um rabiru. Tá funcionando aqui. Tafira aqui. A gente é muito forte, cara. Na moral. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E você pra cá. Tá funcionando. Atira aqui dentro. Beleza. Mete lança aqui. Tá funcionando. Aqui a gente ganhou. Ganhamos aqui. O exército daqui ganhou. Vamos começar a usar os carros de boi. Pra ir pra cima dos inimigos que sobreviveram aqui. Beleza. Aqui não tem ninguém pra ir pra cá, né? Será que tem alguém pra vir pra cá aqui? Não, vai ter que ser esses caras aqui pra ajudar. Até agora a gente tá bem. Ganhamos aqui. Vamos lá. Esses machadeiros aqui, hein? Vem pra cá, Renerar. Ganhamos aqui. Eu não sei se o inimigo volta. Acho que ele não volta. Ele não é inteligente a ponto de... Voltar. Aqui os espadachinhos estão arregaçando, né? Vamos lá, maluco. Porrada. Quero ver a porrada. Nossa, que coreografia merda. Saudades, Rome 2. Saudades, Rome 2. Saudades, saudades quando os centuriões romanos desciam a porrada nos inimigos. Releza! Never back down! With me! Die! Axemen! On our way! Get marching! For the seagods! It is a good spot! Eu acho que vai acabar agora, né? Eles vão desistir agora. Estão firme! Kubaba mostra o caminho. Aê! Beleza. Massacramos Ramesses agora, hein? Ramesses tá ferrado. O Egito é meu. Tadinho do Ramesses. Cara, o Ramesses nem arco tem, porque eu tirei o arco dele. O arco dele é meu. Eu não vou devastar. Desculpa, Ramesses. Eu vou espoliar e ocupar. Devastar não é uma coisa inteligente a se fazer. Vamos lá. Pera a mão. Conserta. Conserta aqui. Esse cara aqui. Não. Essas unidades aqui são Rabiru's. Acho que eu vou deixar. Deixa as unidades deles aqui. Maldita tosse. Será que eu consigo bastante pedra para poder construir, melhorar a minha facção de horde? Contador de história, satisfação e reposição ao acampar. E talvez seja melhor nele, né? Linha de visão e chance de auxiliar. Não, vou equipar em outro. Deixa eu ver. Boneco de treino. Olha! Velocidade de recarga. Para ele é melhor. Ele usa arco, não usa? Não, esse aqui não usa, não. É esse aqui. Pronto. Menos dano por desgaste. Deixa menos dano por desgaste. Boneco de treino. Contador de história para você. Já que você vai defender o território, por que não um bônus, né? De... Um bônus de estar no lugar. Vamos pegar a mão de obra. Ahn, deixa eu ver. Vou precisar de pedra. Eu preciso de pedra. I'm gonna need stone. A lot of stone, galera. Ahn, pedra. Me dá a tua pedra, maluco. Ahn... Deixa eu ver aqui. Olha. Olha. Pera aí. Ai, ai. Vamos lá. Mil e seiscentos de pedra. Vou precisar de mais. Irsu. É perigoso fazer acordo com o Irsu. Vamos lá, sete. Vamos fazer com sete, né? Talvez seja melhor. Ahn... Será que ele aceita bronze? Quinto de bronze. Quinto de ouro. Olha só. Eu acabei de derrotar o primo dele. Pronto. Tô com quatro mil de pedra. Acabou. Acabou, doido. Vamos colocar a Ascalon, que é a nossa capital, no nível máximo. Ahn... Vamos melhorar essas regiões aqui. Essa região não vou melhorar, não. Caguei. Aqui em Pyramises, eu vou fazer... Esses recursos aqui que são importantes, tipo a torre e tudo mais. Ahn... As unidades de... Aqui em Injection. Crescimento de mão de obra e manutenção. Rapaz, não vale a pena dar upgrade em nada aqui. Ahn... Eu não terminei ainda o cerco. Eu posso fazer isso todo ano. Melhorinha de povoado. Eu não vou melhorar povoado nenhum. Eu ia pilhar essa região aqui, ao invés de... De espoliar e ocupar. Mas aí eu preferi passar o turno aqui do que fazer. Ahn... Deixa eu ver... Eu vou guardar. Vamos guardar o que a gente construiu aqui pra poder... Pra poder continuar o avanço, né? Vamos lá. Um ataque dos malditos aqui de Sakar. Eu acho que dá pra ganhar. São unidades de bronze... Versus unidades... Chazus. Eu acho que a gente ganha desse cara aqui. Vamos lá. Vale a pena. E... Vamos lá. Ahn... Os reforços inimigos deveriam vir. Eles irão por aqui. Vamos lá. Sem perder tempo, galera. Sem perder tempo. Vamos mandar nosso Chazus pra cima. Sem... 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 Sem perder tempo. Vem pra cá vocês. E você vem pra cá. Eu acho que os arqueiros já podem mirar. Arqueiros... Mirar. Eles tem arqueiros, rabirus... É... São fracos. Vão perder. Os rabiruses pegaram a gente pelas costas aqui. Vamos fazer o seguinte. Mira aqui neles aqui. Eles se fuderam. Nossos Chazus vão atirar aqui. Pronto. Perfeito. E você pra cá. Perfeito. GG, maluco. Agora sim. Cita o poder do flanqueamento. Vamos lá, rabirus. Toma. O poder dos rabirus. Vai vir um outro exército inimigo por ali. A gente vai peitar ele também. Sem medo. Pronto. Já posiciona aqui. Já botou pra correr o inimigo. Mata o general inimigo. Sem medo. No fear, galera. Vira pra cá. Eu acho que esses caras não voltam mais. Eu tenho... Essa ideia de que eles não voltam mais. Vamos vir aqui. Eu acho que esse cara vai embora. Esse cara vai embora. Esse cara não volta mais. Provavelmente. Esse cara tá ferrado. Vamos vir aqui. Vamos lá. Junta geral aqui. Tem que aproveitar que tá no mormaço e os inimigos vão cansar, né? Podem a gente cansar. Ah, eles têm fundeiro, galera. Vamos devagar. Vamos se aproximar devagar aqui. Vamos lá. Enquanto os rabirus vêm rápido aqui. Vamos ir devagarinho, devagarinho. Tomando pedradinha. Pra não fazer uma carga muito pesada aqui. Aquele cara não vai voltar. Já tá caveirinha nele, já. Vamos atirar aqui. Pronto. Ó, 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 ó. Nossa, muita flechada. É muito dano. Vem pra cá você. Meu general, vem pra cá. Vamos lá. Maluco. Olha a saraivada que os arqueiros dão aqui. Olha quantos morrem. Nossa, já era. Esses caras já eram aqui. Esses fundeiros cananitas já eram. Charge aqui. Pra cá, pra cá. Aqui doeu. Nossa. Aqui doeu, hein, general. O general inimigo tomou. Nossa, que fudeu. Os rabirus deram uma surra nele, cara. Doeu muito, hein, meu amigo. Agora vai. Eu vou tentar exterminar o general aqui pra ele não me causar problema de novo, é claro. Acho que não deu, não. Infelizmente, não deu. Desgraça. Vamos só encerrar. Foi uma boa batalha. Aham. Vamos receber eles. Vamos ganhar mais dano. Vamos matar eles. Cara, olha o que aconteceu. Os sesseles estão atacando a gente. Começou um ataque dos... Dos povos do mar a nossos personagens, Zegue. Eu odeio isso. Nosso próprio... Quer dizer, eles não são o nosso povo, né? Os sesseles não são o nosso povo, mas... Definitivamente, eles... Eles deveriam entender o nosso lado. Vamos lá. Vamos fazer um cerco aqui. Onde a gente vai peitar esse merda no campo de batalha. E ele vai ser obrigado a lutar com a gente. Olha isso aqui. Um full stack... Na direção de Maguido. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. As regiões aqui são fortes. Elas conseguem dar conta, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que recrutar mais um exército aqui em Ascalão. Vamos lá. Talvez ele deva ser um exército de horda. Vamos ver. Pronto. Agora eu voltei a ser horda. Vamos lá. Vai ter que ser assim. Pronto. Vai ter que ser esses caras aqui, mano. Eu me pergunto. Onde eu deveria lutar o próximo? Sukkot. Azat. O que eu deveria melhorar, hein? Eu acho que eu vou descer agora. Pronto. Eu vou descer agora. Eu vou descer agora porque esses caras vão dar trabalho. Complicado ter trabalho com esses merda aqui, cara. Pronto. 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 Estas são algumas bonitas. Mas um arqueiro, Rabiru, eu acredito, sendo muito sincero, que este cara aqui, ele não é mais um... Deixa eu ver, defesa de corpo a corpo. Eu preciso de manutenção, cara. Pra poder me manter. Mas é o seguinte. Vamos dar uma pausa no nosso avanço pelo território inimigo aqui. Eu vou destruir o Ramesses, é claro. Mas vamos vir aqui pegar os bônus de cuvaba. Pronto. No shame in rest. Nenhuma vergonha em descansar. Já posso recrutar machadeiros melhores, mas vamos fazer o seguinte. Eu quero espadachins. Espadachins e talvez... Mais bois, né? Vai ser o que eu vou estar usando aqui. E eu vou fazer também o cavalo de madeira. Ou eu faço grande assembleia PL7. Acho que grande assembleia PL7 é o melhor prédio que eu posso fazer. Qualquer outro prédio é perda de tempo. Aqui tem arqueiros... Não, os chazus são melhores. Eu pensei em recrutar uns arqueiros egípcios. Os chazus, eles são... São melhores. Deixa eu ver um negócio. Será que carro de boa é importante? Deixa eu desfazer. Deixa eu desfazer. Cancela. Deixa eu ver. Vamos melhorar a religião. Religião vai... Me dar mais espaço de recrutamento. É melhor a gente consertar ela. E vamos guardar espaço pra fazer isso aqui. Os carros e as paradas ali. Aqui em Peramon, eu vou precisar de uma defesa, né? Começou a vir povo do mar, tem que ter... Começou a ser necessária a construção de bastilhas, né? Senão a gente tá ferrado. Se não tiver defesa, os povos do mar vão levar tudo. Vão destruir tudo que é nosso. Esse cara vai ter que lutar com a gente no campo de batalha. Eu não tenho pena, não. Deixa eu ver. Esse cara tá muito fraco. A guarnição dele talvez dê conta de brigar. Mas o cara tá fraco. Esse cara tá morrendo. Será que esse cara vai atacar Yapo? Eu acho que num turno só ele não dá trabalho. Mas em dois turnos talvez. Vamos lá. O cara atacou a gente no campo de batalha. Vamos salvar. Se lutar direitinho, ganha, hein? Se for uma luta limpa, a gente ganha. Se eu conseguir fazer o charge bonitinho e botar machadeiro nas costas, eu ganho. Vamos lá. Eu vou ter que matar os rabirus com os arqueiros. Mas eu ganho. Vamos lá. E vamos lá. Cadê o inimigo, hein? Where is our enemy? Eu botei os rabirus aqui pra ter visão. Ah, olha só. Beleza. Nosso oponente saiu do meio da névoa ali. Saiu da bruma. Vamos vim aqui. Vamos posicionar certinho aqui. Posiciona certinho aqui. Bota os rabirus aqui embaixo. Estão vindo pra cima de mim já. Lá tem os outros... Olha os outros caras lá. Eu vou lutar contra a guarnição primeiro. Contra os reforços. Vai ser melhor do que eu esperava, cara. Tomara que a tempestade de areia não venha na hora que a gente conseguir um bom tiro aqui. Um bom ângulo aqui. Ô, filha da puta. Não! Não! É pra tu vir pra cima, cara. Vem pra cima de mim. Ah, mano. O cara não veio. Pode vir aqui, então? Aí é complicado, né? Vamos meter flechada aqui. Vamos meter flechada aqui. Vamos mirar no general, então. Eles estão dando... Nossa, cara. A I.A. é burra. Em um nível. Eles estão dando aquela volta imbecil. Aquela volta que... Que não precisa. Eles estão dando uma baita de uma volta merda. Que não precisava dar. Aí não, né? Aí não, general. Passou uns rabirus aqui. Aí não, general. Pronto, conseguimos. Mira aqui. Boa. Você vem pra cá. Meu general conseguiu peitar esse rabiru aqui também. Caramba, quase que eu fui embora. Quase que eu morri no processo, mamãe. Vamos mirar aqui. Mirando esses caras aqui agora. Pronto. Mata esses rabirus aqui, general. Porra. Tá morrendo os rabiru aqui. Mata aqui. Finaliza. Finaliza. Já acabou aqui, mano. Aí, pronto. Vem pra cá. Então, vamos atacar aqui agora. Pronto. Ataca aqui agora. Mete flechada nas costas esses vermes aqui. Pronto. Acabou. Aqui já era. Tá morrendo tudo. Os chazus, ó. São os melhores arqueiros que você pode ter na sua campanha inicialmente. Os bichos fazem um trabalho bem feito, esses chazus aqui. Eu tenho que decire. Os caras são bons. Vamos meter flechada aqui pra acabar com quem ficou vivo. Ataca o general. Os caras estão voltando aqui, mas a gente ganha. Vamos lá, chazus. Pronto. GG, maluco. Vamos vir aqui. Acho que não vai precisar se preocupar com tantas javelens e inimigos atacando a gente, né? Mata aqui. Mata esse maluco aqui. Será que eu consigo matar o general inimigo? Pela ousadia dele? Morreu. Haha, pronto. Vitória heróica. Ahn, reposição pra conseguir mão de obra. Ok. Conseguimos a armadura, olha. Olha esse merda aqui, cara. Caramba, o exército do cara é forte, hein? Desgraça. Esse é o seu último dia. Porrada vai estancar aqui, vamos lá. Fique-me. Vitória incontestável. Toma. Toma. Cadê sua cabeça, hein? Cadê? É minha. Ocupa. Perfeito. Sacar é minha. GG. Eu sou mais forte do que antes. Eu fico mais forte do que antes. Eu faço o que deve ser feito para salvá-lo. Aqui em cima eu já fiz o meu trabalho. Aqui? Aqui é diferente. Aqui é diferente, né? Como que eu vou lutar contra esse inimigo, hein? Vou vir aqui pegar bônus de moral. Será que eu consigo vir aqui com esses barcos aqui? E a gente consegue destruir a primeira invasão? Vamos lá. Será que ele é muito mais forte do que nós? Olha. Ele é muito mais forte do que nós. Ele é muito mais ignorante. Não vai dar. Não vai dar. Retorna para Ascalon. Ele está no modo... Ele está no modo horda, né? Vamos lá. Mais lanceiro. Mais porrete. Vamos ter que fazer isso. Vamos rincar para a Asat de novo. Vamos ter que recrutar mais unidade, cara. Vou recrutar um carro de boi. Não, não vale a pena. Agora que eu me lembro que a desgraça aqui é usar um carro de boi. Vamos lá. Pronto. Cara, é o melhor que eu posso fazer. Vamos tentar melhorar essa região aqui. Madeira. No lugar de pedra. Vamos lá. Eu preciso melhorar as regiões aqui de baixo. Para não perdê-las em um turno só. Não sei se esse cara... Esse cara acho que não consegue tomar iapo. Eu acho que meus... Meus espadachinhos cananitas conseguem segurar a cidade. Ó, o maluco está saqueando aqui, ó. É sempre um babacão do Egito, né? Olha isso aqui. É sempre um babacão desse aqui. O cara veio, quebrou. Vamos acabar com esse merda aqui. Olha lá, filha da puta. Não vou deixar fugir, não. Vou te matar, filha da puta. Escroto. Babaca. Morre aí, otário. Não me enche mais o saco não, filha da puta. Morre. Não tem que ter honra, não. Eu posso recrutar espadachinhos agora. Vamos mandar embora esses caras aqui. Recruta dois espadachinhos aqui e acabou. Sacrifico um carro de boa e vai para o banquete. Será que eu consigo fazer paz com os povos do mar? Nem tem como. Nem tem como. Nem existe a opção de fazer paz com os povos do mar. Vou ter que melhorar as cidades. Não temos escolha. Deixa eu ver. Essa daqui primeiro, está mais longe. Azat também. Vamos melhorar a Azat também. Sacar também, que acabamos de capturar. Ou é isso ou a gente está fodido. Vamos trocar a religião aqui. Vamos fazer aqui um negócio de madeira. Armadura pesada. Para não morrer. Contador de história. Vamos pegar, vai. Por que não? Caramba, dá para ter... Não, espera aí. Dois não, né? Comerciante de mercadoria é melhor. Não vou ficar pegando dois negócios igual, não. Você ou eu boto contador de histórias. Aí. Deixa eu ver. Mais cidades. Acho que eu vou ter que desfazer esses prédios de... Vou ter que tirar esses prédios aqui. E vou ter que fazer reforço. Mas não nesse episódio, galera. Só no próximo episódio. Onde nós estaremos... Nos defendendo dos povos do mar. São apenas dois exércitos, né? Eles preferem atacar centro de culto. No caso, magido. Eu acho que dá para ganhar. Se juntar dois exércitos em um só e cair na porrada. Mas por enquanto, não. Por enquanto, tem que tomar cuidado. Vejo você no próximo episódio. Fui!